Lisboa tem seus encantos, como na música Lisboa, menina e moça Na luz que meus olhos veem E eu descobrindo a beleza da praça do comércio Com as águas calmas, a música e o ajutar das pessoas nas ruas da cidade Com o seu tradicional bondinho amarelo Estou aqui em Lisboa, Portugal, na Praça do Comércio, em frente ao Rio Tejo Olha que coisa mais linda Um dos lugares mais visitados do mundo, tem muitos turistas por aqui do mundo inteiro Torre de Belém, onde lazer e história se misturam Os reflexos das águas Deste importante símbolo da velha cidade portuguesa Beira Mar Aqui que já serviu de farol para os navegadores O Museu da Arquitetura se destaca com sua imponência e contemporaneidade E encontramos a famosa estátua dos navegadores Lembrando desses aventureiros e suas grandes conquistas É impossível não se emocionar com o tamanho da estrutura da ponte 25 de abril Suspensa sobre o Rio Tejo, ligando Lisboa no norte e Almada, no sul do país Do outro lado tem o Mosteiro dos Jerônimos, do século XVI Com restos mortais de Luís de Camões, o grande poeta português que escreveu os Lusíadas E Vasco da Gama, o descobridor dos mares A vendedora de chale faz parte da tradição familiar em Portugal E a famosa fábrica dos pastéis de Belém Irresistíveis Dizem que a origem foi no Mosteiro ao lado Quando se utilizavam as sobras da hoxa para fazer os pastéis Considerado a sétima maravilha do mundo Chiado Beleza e alegria da juventude Das apresentações de dança e de música Das livrarias E da Casa Brasileira Ponto de encontro de intelectuais, artistas, turistas e boêmios Café fundado em 1905 Com a estátua de seu famoso frequentador O poeta Fernando Pessoa Castelo de São Jorge Este pode ser avistado de longe Bem no alto Ruelas e ladeiras São apenas algumas riquezas A serem exploradas pelo caminho Praça do Comércio Antigo Terreiro do Passo Juntinho do Rio Tejo Esta com suas fábricas de vidros Reuniões de grupos de resistência política Espaço cultural E bons amigos Como Isabel Ferreira e Otávio Que me ofereceram o almoço Alcobaça tem história de amor Tem sim Genês de Castro com Dom Pedro Pois ali estão enterrados Seus restos mortais O convite veio da historiadora Helena Que me contou histórias E me mostrou as ruas charmosas Com o desenvolvimento das porcelanas E cerâmicas da cidade Destaque para as doceiras Com seus famosos quitutes premiados Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça Do ano de 1148 Estilo gótico Construído por Afonso Henrique Lá dentro Os restos mortais de Dom Pedro e sua amada Aquela que foi rainha depois de morta E cantada em versos por Camões Como na música que aprendi com Dona Maria do Céu A mãe de Helena Quem passa em Ocobaça Não passa por lá sem voltar Cor consolidou por Afonso Henrique A Mãe de Alca Devemos A Mãe de Alca A Mãe de Alca A Mãe de Alca A Mãe de Alca A Mãe de Alca